Fala aí pessoal, para mais um vídeo de um detonado GTA Vice City e vamos para a missão de hoje O motorista, que que é isso? A borrada tá comendo no clube Bem pessoal, chegou a hora de vocês pegarem o motorista para o assalto ao banco Só que ele só vai trabalhar para vocês se vocês ganharem ele numa corrida Essa corrida é legal, ilegal, então a polícia vai estar atrás de vocês Só que a polícia de Vice City só atrapalha vocês, atrapalha ele de jeito nenhum Isso que dá mais raiva, e o carro dele é forte, se ele dá uma boada no teu carro vai te jogar longe Não tome cuidado Esse carro também cara, na moral, tudo ajuda ele Vira, 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 vira Vai, 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 vai O cara tá bem aqui atrás Vai, vai, vai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse vídeo fica por aqui, obrigado por assistirem, até o próximo vídeo pessoal. Tchau, tchau pessoal.